Salve aí rapaziada firmeza, meu nome é Raquel Urutu, e hoje vou mostrar para vocês aí a nova versão aí do Trojan Extreme Hat aí, tá? Versão 2.9 aí que já está circulando na net, e automaticamente já vem com um server indetectável para o avaixa, tá bom galera? Então, um excelente Trojan aí para um ataque programado, se você sabe se tua vítima usa um avaixa aí, batata, não precisa nem camuflar galera, aqui ele já vem camuflado, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir, já até criei um server aqui para fazer o teste, vou escanear um avaixa, naturalmente nenhuma ameaça encontrada aí, tá? O novo avaixa aí ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, é interessante pessoal que esse Trojan já vem com o idioma em português, tá? Então galera aí que já está acostumado com o Trojan aí, vai perceber que não é difícil configurar, tá bom galera? Tá aqui ó pessoal, essa é a nova versão do Extreme Hat aí, a versão 2.9 aí tá? Que já vem configurado na porta 80, 81 e 82, tá bom pessoal? Para criar o server não é difícil, é fácil, tá? Vocês vêm em novo, tá? Vou tirar aqui, vamos adicionar o nome de usuário aqui, no caso Urutu, tá? Eu já tenho aqui ó, esse aqui, vou deletar, excluir, vou fazer do começo para vocês ver, excluir aqui, sim, demos o nome de usuário, no caso meu Urutu, ok, já vem para aqui tá pessoal? Clicou aqui, tá? Ele exclui esse aqui, vamos adicionar o seu no IP, no caso aqui seria, seu, opa, perdão, seu no IP e dois pontinhos, a porta, no caso a porta padrão dele que já vem configurada na porta 81, tá bom pessoal? Já vem, vocês veem que já veio parar aqui, senha pessoal, é interessante colocar uma senha padrão aí, tá? No caso eu vou colocar um, dois, três, tá? Que é necessário, é preciso uma senha pessoal, que vocês nunca esqueçam aí, tá? E no caso aqui vai ser a senha de conexão, tá? Identificação, ou vocês deixam serve, ou vocês deixam vítima aí, de preferência, como vocês quiserem aí, tá bom? Isso tudo está nessa aba conexão, demos a próxima parte, instalação, marquem a opção Windows, para o server se instalar no Windows, tá bom? Todas as opções marcadas aqui, tá galera? Ele já vem de fábrica, tá? Persistência, que é a opção que a vítima vai clicar no server, e o server vai continuar lá, tá? Então é interessante marcar aqui, tá? Vou botar servidor, USB split, marquem essa opção também, tá galera? Keylogger pessoal, é... Keylogger ativo, tá bom? Tem gente que prefere marcar aqui ó, excluir backspace, ctrl shift, que é a... Tá, eu prefiro marcar isso aí, tá bom galera? Marquem aqui ó, Keylogger ativo, próxima opção, binder, Que ele dá a opção de marcar ele no... É... Copilar ele com uma música, um programa pequeno, algo do tipo assim, tá galera? É... Interessante não fazer isso, viu pessoal? O... Se vocês copilarem... Vou dar um exemplo, se vocês copilarem o server a uma música, O que que vai acontecer? O server não vai se instalar no Windows? Não vai iniciar junto com o Windows? Quer dizer, toda vez que a vítima iniciar o computador, iniciar o Windows, A música vai iniciar junto, tá? A vítima vai... Desconfiar aí que o computador dela tá com o vírus invadido. Tá bom galera? Então... Não é interessante criar isso aí. É... Opção comprimir com o PX. Tá bom galera? Esse extrair servidor aqui galera, eu não testei ainda, não sei nem pra que que serve. Eu vou, ó, extrair servidor, é pá, então isso aqui eu não, esse troja é novo, ainda não, 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 ainda não, não fiz nenhum teste aqui pra essas opções. Vou usar servidor modificado, também não faço ideia tá pessoal, é novo ainda, não fiz nenhum experimento aqui com esses, com essas duas opções, tá? Então, aqui embaixo aqui vai, vai mostrar a configuração de ser serve, tá vendo? Tá? Demos um criar servidor, vai criar lá na pasta lá com o nome serve.xd, save, deseja salvar as configurações atuais, dá um sim, vocês vão lá na pasta do XtremeHatch, na versão 2.9 tá criado o serve aqui galera, ó. E o interessante desse troja pessoal, que ele já vem automaticamente indetectável pro Avast, tá? O Avast não reconhece o seu serve como vírus, ó. Vou escanear aqui pro Avast, vocês podem ver aqui ó, nenhuma ameaça encontrada. Tá vendo pessoal? Não é necessário nem camuflar ele pro Avast. Vou escanear de novo aqui ó, o seu serve ó. Nenhuma ameaça encontrada aí, beleza galera? Então, tá dado o recado aí, beleza? O XtremeHatch na versão 2.9, tá? É, vai estar disponível aí no blog do Hacker.com aí, tá? Que é isso aqui ó, hacker-utube.blogspot.com aí. Na descrição do vídeo, vai ter o link do blog aí e o do programa aí. Beleza galera? Então, tá aí, tá dado o recado aí do novo Trojan aí. Zero bala aí, que já está circulando na net aí. Beleza galera? Valeu aí, tá dado o recado aí. Um abraço aí, tchau, tchau aí. Fui.